No intervalo de 8 horas, 4 pessoas foram assassinadas e uma ficou ferida em governador Vadares. Eu vou te falar um negócio, tá? É incrível. Eu chamo de derramamento de sangue, porque é isso que acontece, né? Os crimes foram registrados nos bairros Palmeiras, Turmalina, Altinópolis e Nossa Senhora das Graças. Pra todo lado, você viu aí, né? A polícia trabalha pra identificar quem são os autores e quais seriam as motivações. A reportagem tá aqui, é o resumo do crime aqui, ó. Valmir Pereira da Silva Neto, de 19 anos, é a vítima do primeiro homicídio no bairro Palmeiras. De acordo com a perícia, o jovem foi atingido por disparos de arma de fogo em várias partes do corpo. Segundo a apuração da polícia militar, a vítima conversava com um indivíduo de 24 anos em uma escadaria do bairro. Em um determinado momento, o homem sacou uma arma de fogo e efetuou vários disparos contra a vítima. Valmir morreu no local. Já o atirador fugiu subindo pela escadaria. Várias viaturas da polícia militar deslocaram para a área do crime. A perícia fez todos os trabalhos e, em seguida, liberou o corpo para uma funerária que o encaminhou para o IML da cidade. Durante a ocorrência, a polícia militar foi informada de que, horas antes do crime, a vítima teria ido à casa do suspeito e os dois saíram. Os militares fizeram a busca na residência e encontraram algumas munições intactas, compatíveis com as mesmas utilizadas para matar Valmir. Outra informação que a PM recebeu era de que o suspeito estaria escondido em uma mata. O policiamento aéreo foi acionado e sobrevoou a região. No entanto, o homem está sendo procurado e a motivação ainda é investigada. O segundo homicídio foi registrado no bairro Turmalina, quatro horas depois do primeiro caso. A vítima é Gabriel Lourenço Esteves da Silva, que completaria 20 anos no mês que vem. Ele também foi assassinado a tiros. Segundo o boletim de ocorrência, Gabriel teria sido vítima de emboscada, já que, segundo testemunhas, o rapaz estava em uma barbearia e, ao sair, foi surpreendido por disparos de arma de fogo por um homem que ainda está sendo procurado. O cenário do terceiro homicídio foi a rua Maria Meireles de Almeida, no bairro Altinópolis. Miguel, evangelista dos Reis Silva, teve a vida interrompida aos 23 anos. Segundo o boletim de ocorrência, o rapaz também foi assassinado a tiros. Segundo informações de testemunhas para a polícia militar, um veículo parou no meio da rua e o motorista chamou por Miguel. O jovem se aproximou da janela e foi atingido com um disparo de arma de fogo na cabeça e no tórax. Após o crime, o suspeito fugiu. Uma equipe do SAMU foi acionada, mas os profissionais atestaram a morte do rapaz. Miguel foi atingido na cabeça e no tórax. O boletim de ocorrência aponta que bem em frente ao local do homicídio, há câmeras de segurança e as imagens podem ajudar a desvendar o crime. Já o quarto assassinato teve como vítima Marlon Faria Souza, de 33 anos. O crime foi no bairro Nossa Senhora das Graças. Dois homens são apontados como os responsáveis pelo crime. Nesta ocorrência, outro homem de 39 anos ficou ferido ao ser atingido por disparos de arma de fogo. Ele foi levado para o Hospital Municipal de Governador Valadares. Em todos os casos, a polícia investiga a autoria e a motivação. É, que provavelmente são autores diferentes, né? Que moram em locais diferentes e as motivações são coisas diferentes. Eu notei aqui, ó. Coloca a hora certa aí, Pantera, pra gente pavor. Meio de três. Você que chegou agora. Ah, mas é, o Nicomédias é a minha companhia da hora do almoço. Eu sei que é. É duro, né? É duro. Você que chegou agora. É, a gente já falou aqui no Balão Geral, nós estamos 13 minutos no ar. 13 minutos no ar. Já contamos que pai e filho foram baleados após desentendimento. Pai e filho baleados. O filho morreu. O filho morreu. Contamos que o irmão matou o irmão numa briga. Nós estamos falando desse fim de semana. Tá bom? Contamos de um homicídio no bairro Palmeiras. Um moço de 19 anos foi morto a tiros. Aí, contamos também que no Turmalina também morto a tiros. Outro moço de 19 anos, que estava prestes a completar 20. No mês que vem, não teve tempo, né? No Altinópolis, o terceiro homicídio. Um jovem de 23 anos foi morto a tiros. E outro jovem de 33, foi o quarto homicídio, no nosso Senhor das Graças, morto a tiros. Tá aqui, ó. Enquanto estava mostrando a reportagem, foi anotando aqui, ó. Olha a maneira. Minha letra está até mal feita aqui. Mostra aqui, Jairão. Ó, o meu resumo aqui, ó. Aí, ó. Olha lá, ó. Meu garranjo lá, ó. Ó. Um, dois, três. Quatro homicídios. Cinco. Cinco pessoas mortas. Cinco pessoas mortas. Cinco, não. Seis, né? Porque o irmão matou o irmão. Seis. Feliz dia das mães.